E aí turminha, tudo jóia? Meu nome é Renato Parcionelli e bem-vindo ao Aprendendo Informática. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar, dando continuidade aí que nós estamos vendo algumas teclas do teclado, algumas teclas especiais aí, o que elas fazem e tal. Hoje a gente vai ver a tecla ALT, A-L-T, legal? Tecla ALT, bacana? Deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos ver o que a tecla ALT faz, legal? Vamos lá para o computador? Legal turminha, estamos aqui no computador, vamos falar então sobre a tecla ALT, tá? Então, alguns teclados tem o ALT GR, alguns teclados não tem, ele tem só o ALT do lado esquerdo, o ALT do lado direito e alguns teclados tem o ALT GR do lado direito, tá? Vamos pegar aqui um teclado que tem, ó, esse tem o ALT aqui e o ALT GR aqui. O que o botão ALT faz? O botão ALT é um botão de alternativa, tá? Então, basicamente, ele tem também que ser associado a algum outro, você tem que usar ele junto com outro botão para ele executar alguma coisa, tá? Esse que tem o ALT GR, ele usa a terceira função, tá bom? Então, se você tem um teclado aqui e você quer usar essa terceira função, a terceira, então eu tenho aqui o 4, o cifrão eu quero usar essa Libra aqui, então para eu usar isso aqui eu clicaria o ALT GR aqui, perfeito? Vamos pegar outro teclado aqui, ó, que tem a terceira função, ó Aqui nesse teclado, o 2 é a primeira função Aqui tem um aspas como segunda função Então, a terceira função, o arroba aqui é a terceira função, tá? Vamos ver aqui no nosso outro teclado, ó, o arroba é em cima, então o arroba é a segunda função Quando o arroba é a terceira função, então para eu editar o arroba nesse teclado eu tenho que editar um ALT R aqui Legal? Isso é difícil, tá, gente? São mais uns teclados lá de fora, enfim Mas tem aquele N aqui, deve ser espanhol, bloco em maiúsculo aqui, control, enfim Tá, é intro, ó O enter aqui é intro, entendeu? Então é um teclado que não é do Brasil Enfim, então o nosso teclado mais ou menos é isso aqui, então é tranquilo, tá? É difícil o nosso teclado também ter a terceira função Alguns computadores tem, alguns não tem, alguns não tem Legal? Então, essa é a função do ALT Vamos ver ela atuando aqui em algum lugar Espera aí, vamos pegar aqui o Word Olha que legal, eu vou clicar no ALT, ó Olha que legal, ele me mostra opções que eu posso usar Então se eu digitar o ALT A, eu vou abrir o arquivo Então eu vou pegar ALT A, ó, abrir o arquivo Se eu quiser um novo, eu digito ALT N Ó, ALT N Vem, vem pro novo Continua no ALT, eu posso então, eu posso usar aqui sem usar o mouse, ó Eu quero um arquivo novo, é o ALT L, ó ALT L, ele tá me dizendo aqui, viu? Ó, cliquei no ALT de novo Ó, se eu andar aqui e clicar no ALT, ele vai me falar o que que eu preciso fazer pra usar o menu 1 em cima Legal? Então o ALT tem essa função O ALT tem algumas funções, por exemplo, eu já decorei, ó Se eu digitar ALT 166, ó que ele sai Ele sai o, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Sai aquele, o Azinho do segunda, né? Se eu quiser o segundo, é o ALT 167 Opa, ALT 167 Ó, segundo, tá? Então isso aqui eu já decorei O que eu quero mostrar pra vocês agora Que eu vou disponibilizar essa imagem aqui É... São essas funções aqui, olha Que legal É um quadrinho aqui De funções do ALT Tá? Vou dar um zoom aqui pra gente ver melhor Legal Olha quanta coisa eu posso fazer utilizando o ALT Olha só Ó, se eu digitar o ALT 1, eu vou ter uma carinha Tá? O ALT 11, o símbolo masculino e feminino ALT 11, ALT 12 Então vamos ver se funciona Vamos lá É... ALT 11 Olha, ó ALT 12 Viu? ALT 1 Olha lá Então todas essas funções aqui Você pode ter É só digitando o ALT e Não precisa digitar o mais aqui, tá gente? O mais é só pra falar que você precisa digitar o ALT e o número 1, tá? Aqui você precisa digitar o ALT e o número 2 Você não digita o maisinho aqui, tá? Então pra quem tem o tecladinho alfanumérico aí do lado Ou tecladinho em cima, entendeu? Então, ó, aquele ALT 166 que eu falei, ó ALT 16... Olha, não tem aqui 168 Olha que curioso Essa lista não tem o ALT 167 ALT 166 É... Aqui tem algumas, tá gente? Deu pra ver aqui que ele não segue uma... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Uma hora ele dá umas puladas aqui, ó É, aqui ele dá umas puladinhas, tá gente? Não sei porquê Enfim Depois eu vou ver se arranjo... Essa lista eu peguei aqui do Tecmundo, tá? Depois eu vou ver se arranjo uma lista mais completinha Eu ponho lá pra vocês na descrição do link, tá bom? Mas, enfim... É... Essa é a ideia É... Então o ALT é uma tecla alternativa, tá? Então é uma tecla que... É... Mas... É... Contra o Tidal, por exemplo Você... Você... É... Abre aquele... É... Gerenciador de tarefas, tá? Que você pode abrir também de outras formas Mas o Contra o Tidal É... O ALT F4 Olha o que o ALT F4 faz, ó O ALT F4 ele fecha a janela Tá? Vamos abrir aqui, ó A janela do treinamento Abre uma janela nova aqui, ó Windows Explorer Vou colocar aqui que eu trabalho com duas telas Se eu der um ALT F4 ele fecha Tá? ALT F4, então Fecha as telas Legal? Bacana, gente? Então... Novamente Training, tá? Vai lá no Word ALT 166 ALT 167 Legal? ALT 1 ALT 12 ALT 15 ALT 125 Brinca, tá? Digita aí Brinca ALT F4 Vamos fechar Deveu salvar? Não Fechei Legal? É... Façam os seus... É... Training Bom, é isso aí, turminha Então Vamos treinar Tá? É... Brinca bastante aí com a tecla ALT Tá? Mexe aí pra eu entender Ó, se eu clicar aqui, ó Ela também funciona Ela tá me dando algumas opções Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Abre a tecla aqui, ó Se eu clicar o ALT, ó Então se eu quiser o ALT... O arquivo é o ALT F Compartilhar é o ALT S Tá? Então Onde você clicar A tecla ALT vai te dar Uma alternativa de você abrir Aqui em vez de usar o mouse Em vez de eu clicar aqui em exibir Eu clico o ALT V E ele vai me abrir o exibir aqui Eu bati uma mão no mouse aqui, ó Legal? E aí se eu clicar o ALT aqui Eu tenho algumas opções Do que eu posso utilizar ou não Bacana? Então é isso aí, turminha Muito obrigado por mais essa... Essa companhia, nessa aula Nesse vídeo Continua dando like nos vídeos Curte, compartilha Deixe seu comentário É muito importante pra gente E até o próximo vídeo do... Aprendendo Informática